bom dia a todos mais um vídeo para o canal hoje aqui ó mostrando mais um vídeo para vocês agradeço a todos que assistem o canal dá um like e faz os seus comentários aqui mostrando um pé de begonha estrela olha aqui que coisa linda pessoal ela tem tipo até um pelinho aqui em volta olha aqui ó begonha estrela tem vários tipos dela e essa aqui é um dois tipos que estou podendo mostrar aqui para vocês ó begonha estrela olha aqui ó que linda agradeço a todos que assistem o canal dá um like faz seus comentários o canal está crescendo graças a vocês hoje mostrando um pé de begonha estrela olha os detalhes obrigado a todos que assistem o canal que comentam que se inscrevem feliz felicidade feita abril 2022